Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com mitos do Oxygen Not Included E o mito de hoje, como vocês viram aí no título, é o seguinte O petróleo e o álcool são bons resfriadores realmente? Porque eu vejo muita gente falando aí que usa petróleo no resfriador aquático, que usa álcool no resfriador aquático Que é muito bom, que eles resfriam bastante, mas realmente isso é necessário? Isso é útil no gameplay, entre early e mid game, talvez até no late game mesmo Porque no late game você já tem o super resfriador, então já não importa mais nenhum dos outros líquidos Vamos conferir isso aqui hoje? Vamos conferir comigo? Vamos lá Então eu tenho aqui a seguinte situação, eu tenho aqui petróleo bruto, tenho petróleo, tenho etanol, água salgada, água poluída e super resfriador Por que eu não coloquei água comum aqui? Porque a água tem as mesmas características da água poluída, em termos de calor específico Ela só tem o ponto de vaporização e o ponto de água congela menos 0,6, a água congela Mas fora isso as outras características são até um pouco menos de condutividade térmica, a água poluída Ela tem só um pouco menos de condutividade térmica, ela tem 0,580 e a água limpa ela tem 0,609 E a água salgada ela tem um pouco menos de calor específico, ela tem 4,1 e a água limpa ela tem 4,179 Então ela tem 0,079 menos calor específico, a água salgada Mas fora essas características eu só não coloquei ela aqui porque não faz diferença Porque no jogo em si, você tanto vai ter água como água poluída praticamente sempre Porque você precisa da água no banheiro e o banheiro e as pias e o chuveiro solta água poluída Então essa aqui é um tipo de água que você sempre vai ter, a água poluída E eu vou provar hoje aqui para vocês que ela é muito melhor do que qualquer um desses aqui Do que qualquer um desses aqui, para resfriar, ela é muito melhor para resfriar do que qualquer um desses aqui E ela é melhor para congelar também dependendo do que você quer congelar Bom, vamos lá, eu tenho aqui um teste simples e o primeiro teste que eu vou aplicar aqui é o teste de eficiência Qual dos 6 aqui são mais eficientes? Qual dos 6 aqui é mais eficiente? A gente já sabe que o resfriador aquático, o super resfriador dá de 1000 a 0 em qualquer um dos outros Mas eu coloquei ele aqui só como controle Para os cientistas de plantão aí que vieram discutir aí o meu método da última vez Eu vou só dar uma dica para vocês aí, quando a gente faz testes, a gente isola variáveis A gente não coloca um monte de variáveis quando a gente vai fazer teste não, beleza? Então lá no teste das prioridades, se ela estressa ou não, o que eu fiz? Eu isolei as prioridades, eu coloquei os duplicantes para fazerem tarefas em prioridade alta E verifiquei se a prioridade alta aumentava o estresse Logo, foi constatado que não, a prioridade alta não aumenta o estresse O que aumenta o estresse é o duplicante deixar de fazer alguma coisa Porque estava fazendo uma tarefa muito longe e não conseguiu chegar a tempo Aí é problema seu, problema da sua base E como você está operando os turnos do seu duplicante, tá? Mas quando você faz um teste, você isola variáveis Você não coloca um monte de variáveis para testar não Porque senão você não consegue chegar em uma conclusão concreta Então o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os líquidos em loop aqui, está tudo desligado aqui no momento A 0 graus Então o que eu vou fazer? Eu vou paralisar o jogo E eu vou inserir aqui, eu vou encher aqui oxigênio Eu vou inserir 3 toneladas de oxigênio a 70 graus em cada um desses buracos aqui Então eu vou colocar aqui 3 toneladas em cada um Depois eu vou deixar o save para vocês na descrição Se vocês quiserem fazer os testes aí vocês mesmos Eu coloquei aqui 3 toneladas Então tem 1000 quilos aqui em cada bloco Então tem 3 toneladas de oxigênio Por que eu coloquei oxigênio? Porque ele tem um calor específico baixo O calor específico do oxigênio é 1 E o que mais? E ele é um gás que geralmente as pessoas tentam resfriar ele no jogo Que é o gás tecnicamente aí que os duplicantes Tecnicamente não, é o gás que os duplicantes respiram Então eu coloquei ele porque ele é um bom gás aí para controlar o teste Ele tem uma condutividade térmica ok para um gás É baixa, praticamente isolante Mas se você for comparar com outros gases Não é lá essas coisas também O gás aí que chega, o hidrogênio seria Ele tem 0.168 de condutividade Para vocês terem ideia Os gases têm condutividade baixa mesmo Não se importem com isso Tá, vamos lá O que eu vou fazer aqui Eu setei isso aqui para 10 graus Mas no momento não vai ser importante No momento, nesse teste aqui, isso aqui não vai ser importante O mais importante aqui é que eu vou desligar a energia E nós vamos fazer um teste de eficiência Nós vamos ver Dos 6 líquidos Qual que vai resfriar mais Pela mesma quantidade de energia gasta Então eu desliguei aqui Eu desliguei o interruptor Então todos esses interruptores aqui vão desligar E vão parar de fornecer energia para essa bateria ao mesmo tempo Isso significa que Todos os resfriadores aquáticos vão consumir 40 mil joules Então aqui vai ser certeiro a conta Todos vão consumir 40 mil joules ao mesmo tempo Se um atrasar um pouco mais para desligar não tem problema A quantidade de energia gasta vai ser a mesma Vamos lá, vou soltar a pausa Soltei e vou acelerar o jogo E vou deixar rolar Está desligado Estão consumindo Está vendo no mesmo rate As baterias estão sugando no mesmo rate Acabou a energia Vamos deixar estabilizar Certo? Passou um tempinho aqui Creio eu que já estabilizou Vamos olhar a temperatura dentro dos canos 68.2 Teve um caninho ali que passou diferente Mas agora no próximo giro provavelmente já deve ter estabilizado Então nós temos aqui com o petróleo bruto Nós temos uma diminuição de 8 graus Não foi isso? Não 7.2 graus Estava 70 Diminuição de 7.2 graus por 40 mil joules Agora vamos no petróleo Agora vamos no petróleo Temos uma diminuição de 7.5 7.5 graus aqui 62.5 Então ou seja O petróleo O petróleo Ele diminuiu mais a temperatura do que o petróleo bruto Correto? Certo, né? Vamos agora para o etanol Temos aqui 60 graus Olha aí Tivemos uma queda de 10 graus Né? Certo? Tudo certo, né? Vocês viram que o etanol já está ganhando dos dois O etanol já ganhou dos dois Vamos para a água Água salgada 54.5 Vocês estão notando já a diferença? 54.5 Vamos para a água poluída 54.2 Ou seja, 0.3 de diferença entre a água salgada e a água poluída E agora vamos para o resfriador aquático Que é o nosso controle, né? 42.5 Quase metade da temperatura aí caiu com 40 mil joules de consumo Por que que isso aconteceu? Por que que o petróleo foi o pior nessa situação aqui? Porque o petróleo, além dele ser menos eficiente Ele é o líquido aqui que tem menos calor específico O calor específico do petróleo bruto é 1.69 O do petróleo é 1.76 O do etanol é 2.46 É praticamente o mesmo calor específico do hidrogênio O hidrogênio tem 2.4 Ele tem um pouco mais só de calor específico que o hidrogênio A água salgada Ela tem 4.1 Por isso que dá essa pequena diferença 4.179 Da água poluída E 4.1 da água salgada Por isso que dá essa pequena diferença aqui De 0.3 graus E o super resfriador, é claro Tem lá aquela paulada de 8.440 de calor específico O que que aconteceu aqui, gente? Aconteceu que o que importa Na hora de resfriar É a quantidade de energia que o produto armazena No caso aqui, o líquido armazena O petróleo é o pior aqui Ele é o pior, é o pior líquido Para você armazenar energia para resfriar Você não pode confundir, por exemplo, que o petróleo Ele é bom para colocar na refinaria de metais Porque a refinaria de metais Ela despeja calor no líquido Ela simplesmente despeja aquele calor De uma forma fixa O resfriador aquático Ele retira energia Ele retira Energia térmica do produto Então você pode ver que daqui Desse resfriador Que eles estão inseridos dentro Todos estavam a 0 graus O que mais aqueceu Foi o do Super resfriador Ele aqueceu 1.1 graus Super resfriador 1.1 graus Aqui 0.6 graus aqueceu Aqui aqueceu 0.6 também Porque a condutividade praticamente é a mesma O calor específico praticamente é o mesmo Aqui 0.3 Aqui 0.2 E aqui 0.2 também Por que o calor despejado não importa? O calor despejado não importa Porque você vai ter uma turbina Em cima do seu resfriador aquático Então não importa quanto de calor Ele está despejando no líquido Onde ele está Você sempre vai estar deletando Esse calor com uma turbina Então isso aqui não importa A condutividade térmica Também não importa Não importa o petróleo Ter dois de condutividade térmica Isso aqui é irrelevante Porque você está tratando aqui De energia armazenada no líquido E não de condutividade Disso aqui Aqui eu estou no melhor cenário Estou com canos de termita Estou usando o super resfriador Mas porque isso é um teste A gente isola as variáveis Se fosse cano aqui De alumínio O resultado seria o mesmo Se fosse um cano Com uma condutividade mais baixa Seria o mesmo resultado Só que ele demoraria mais Porque o líquido Ficaria girando aqui Eu coloquei termita Para a gente chegar Nos resultados mais rapidamente Então vocês perceberam aqui Que o petróleo E o etanol Eles não são bons Para resfriar Com o resfriador aquático Por causa disso Porque eles são ineficientes Pela mesma energia gasta Eles resfriam menos Porque eles conservam Menos energia térmica Dentro deles O resfriador aquático Ele retira 14 graus De energia térmica Do líquido Que está passando por ele E joga na sua própria estrutura Por isso que ele aquece Daquele jeito E aí ele joga os 14 graus No local onde ele está E passa para frente O líquido Com menos 14 graus Como o petróleo E o etanol Armazenam menos energia térmica O etanol até que armazena Uma energia térmica Razoável 2.4 Mas mesmo assim Levando em consideração O calor específico Da água É praticamente A água armazena Duas vezes mais Então em termos De resfriamento A água Sempre vai ser melhor Do que qualquer um Desses aqui A água sempre vai ser melhor Do que o petróleo E do que o E do que o etanol Aí você fala Ah não Marcelo Mas eles tem um ponto De congelamento mais baixo Tá aí eu pergunto Para vocês Para que? Para que vocês querem Resfriar alguma coisa A menos de 20 graus No jogo Antes do resfriador aquático Porque a única coisa Que você consegue utilizar Que não me falha a memória Se me falhou a memória Por favor Me corrijam aí nos comentários É o cloro líquido Que ele resfria A menos Menos 40 Menos 50 Se eu não me engano O cloro líquido Deixa eu só conferir aqui Para eu não falar besteira Para eu não falar De achismo Igual Cloro líquido Menos 34 Menos 34 O cloro líquido Só que você só vai usar O cloro líquido No late game Gente Depois que você tem A planta gasosa A grama gasosa Que ela é alimentada Com cloro líquido Tá? Então não faz sentido Você ter coisas Mais frias Do que isso Por que você quer ter Alguma coisa A menos de 20 Menos 20 Que é a temperatura Da água poluída Se as plantações Você precisa de 0 A menos 25 Não De menos 25 A 0 Então você só precisa Até menos 25 Se ele for a menos De menos 25 Ele não cresce mais Trigo das neves Trigo das neves Vamos lá Trigo das neves Menos 55 Desculpa Menos 55 A 5 graus Então qualquer temperatura De menos 20 Menos 10 Menos 5 0 graus O trigo das neves Vai crescer Tá? Porque ele cresce Até 5 graus Então não faz sentido Você torrar Sua energia A toa Com líquidos Que tem um ponto De congelamento Mais baixo Pra nada Porque você não vai Usar esse frio todo Tá? Se você colocar O seu oxigênio A menos 20 Que é a temperatura Da água poluída Já é mais que o suficiente Não tem nem necessidade De você colocar O oxigênio A menos 20 Tá? Então Não faz sentido Não tem por que Você fazer isso Não tem por que Você colocar Petróleo bruto Petróleo Etanol Até mesmo Pra você fazer O gás natural Com o gás ácido Você precisa de uma temperatura De menos 161 Então nenhum desses aqui Consegue chegar a isso Tá? Então não faz sentido nenhum Você utilizar Esses três aqui Pra resfriar alguma coisa Sendo que eles são piores Pra resfriar Do que Os que tem normal no jogo Que é a água A água poluída E a água salgada Porque eles tem um calor específico Muito maior Tá? Se você não entende direito O calor específico Eu vou tentar deixar no card aí O vídeo que eu explico Como funciona o calor específico Por que ele é tão importante no jogo A condutividade térmica aqui É irrelevante Tá? Então Detonado aí O petróleo bruto O petróleo E o etanol Eles não são bons resfriadores Tá? Eles tem um ponto de congelamento Mais baixo Menos 114 O etanol Tá? Menos 57 O petróleo E menos 40 O petróleo bruto É só isso que eles tem de diferente Tá? Agora não confunda Você O ponto de ebulição Que aí sim O petróleo E o petróleo bruto Eles são ótimos Pra ser usado Na refinaria de metal Porque eles conseguem Armazenar muita energia térmica Neles Sem mudar de estado Tá bom? O petróleo Refinado aqui Ele consegue armazenar 538 graus Nele Sem Sem vaporizar Tá? Então ele é ótimo Pra você fazer Uma Uma refinaria de metais E ficar fazendo loop Colocando essa energia térmica No vapor Ou em algum outro lugar Porque você consegue Despejar uma grande quantidade De energia nele Tá? Mas não porque o calor Específico dele é alto Sim porque o ponto de ebulição Dele é muito mais alto Beleza? Então Detonado aí Tá? A água poluída Que tem abundância no jogo Ela é muito melhor pra resfriar Do que qualquer um desses líquidos aqui Tá? Pra congelar Talvez o etanol Ele seja o melhor pra congelar Mas pra congelar o que? O que que você quer congelar? Água Se for água A água poluída Tá ótimo Tá? Mas o que que você quer congelar? Petróleo? Não tem porque você congelar petróleo Petróleo bruto Você vai congelar petróleo bruto Pra quê? Entende? É uma questão de porquê Entendeu? É uma questão de porquê E não pra quê Beleza? Então Vamos agora pro segundo teste Que é o teste de velocidade Qual desses daqui Consegue resfriar mais rápido Beleza Então eu retornei o save aqui Tá? Pra mesma situação Da anterior Agora aqui Tá setado pra 10 graus E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar de novo lá Caixa de areia aqui Vamos encher aqui De oxigênio de novo A 70 graus Enche aqui Enche aqui Enche Por que que eu tô colocando 70 graus? Porque o A porcaria do etanol Ele entra em ebulição A 78 graus Então eu quero evitar Tá vendo? 70 graus 70 graus Que é a temperatura de saída Da Da célula eletrolítica Pra quem não sabe Eu já comentei em vários vídeos Mas vou repetir de novo No que pesa aí a redundância Ela Ela tem uma temperatura de saída Fixa de 70 graus Tanto pro oxigênio Quanto pro hidrogênio Beleza? Mas isso é coisa de outro vídeo Vamos lá Tudo certo De 70 graus Tudo a 0 graus Aqui em volta Tá? E o que que eu fiz aqui embaixo? Eu coloquei as lâmpadas Aqui embaixo Aqui ó Coloquei as lâmpadas Aqui embaixo Pra Acender Conforme atinja A temperatura de 10 graus Tá? Então toda vez que atingir A temperatura de 10 graus A lâmpada vai acender Tá? Então Eu vou soltar a pausa aqui E a gente vai ver Quais são os resultados Eu já sei quais são os resultados Já coloquei até na ordem Mas isso aqui é só pra confirmar Qual resfria mais rápido Tá? Tchau 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 a água, tá? Ah, mas a água é muito comum. Não importa, mano. É a água. Não tem o que fazer. A água é o melhor resfriador até você ter o super resfriador. Tá? Porque aí quando você tem o super resfriador aí você faz o que você quer no jogo, né? Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente se vê num próximo Mythos do One. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!